Não adianta Eu que dei tudo de mim Dei o melhor de mim pra você Mas tudo bem Um dia você vai ver o que perdeu Mas aí vai ser tarde demais Porque eu é que não vou mais querer nada com você Você é que vai ficar na pior Babaca Você sempre me disse que eu era demais Que te fazia bem e que te dava muita paz Dizia que eu era muito especial Que eu tinha um beijo quente e uma boca sensual Mas no belo dia tudo mudou Você arranjou outra e me deixou E agora eu não consigo me conformar Eu passo o tempo todo a perguntar O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ter que dizer O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ter que dizer O quê? Você me trocou por uma loura E agora você quer mais é que eu morra Não fala mais comigo e nem quer me ver Como é que você pode me esquecer? Olha só como é que eu fiquei Até hoje eu não me recuperei Será que algum dia eu vou me conformar? Eu passo o tempo todo a perguntar O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ter que dizer O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ter que dizer O quê? O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber que você vai ter que ser O que é que ela tem que eu não tenho? O que é que ela tem que eu não tenho? Preciso saber que você vai ter que ser